Olá queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no APA Chamber com o Express Message e eu queria abençoar a sua vida e temos orado para que essas mensagens realmente encorajem você e abençoem você, é sempre bom estar com você, eu queria que você antes mesmo de iniciar, já dá um like aí, já indica para alguém, eu tenho certeza que vai abençoar a pessoa que está assistindo, eu queria ler um salmo com você, apenas 4 versículos desse salmo, eu queria que a gente meditasse nele, está no salmo 40 e é um salmo que pode ser sincero, eu já falei muito sobre ele, mas hoje de novo, sai aquele versículo pula de novo e quando eu estava lendo meu coração começou a saltar quando eu estava lendo esse salmo e eu queria também que acontecesse o mesmo com você quando eu estiver lendo, é um salmo de Davi, ele diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e outras traduções diz, esperei pacientemente no Senhor, eu gosto de todas essas traduções, eu gosto daquela que diz, depositei toda a minha esperança, olha que coisa linda, depositei toda, eu preciso dizer isso de novo, depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, esperei, minha avó usava muito essa tradução, minha mãe também, esperei pacientemente, outra tradução, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, sabe, não tem como errar quando você lança a esperança do Senhor, quando você espera nele, quando você confia nele, deixa eu dizer uma coisa, ele ouve o seu clamor, ele tem, ele cuida de você, ele guarda você, livra você, mas agora deixa eu te dizer uma coisa que é interessantíssima, quando eu estava lendo esse salmo que meu coração começou a queimar, foi exatamente quando eu fui olhar o original, né, na língua que foi escrita o salmo e no original o salmista disse mais ou menos assim, né, ele disse, esperei, esperei no Senhor, é como se ele dissesse assim, esperei, esperei no Senhor, e a tradução, ah, isso aqui é legal, ah, meu pai, a tradução do que ele escreveu, é mais ou menos assim, eu me amarrei no Senhor, twisted, fiquei enrolado no Senhor, eu fiquei enrolado no Senhor, eu fiquei agarrado no Senhor, ó, eu amo isso, vai, é como se o salmo falasse, deixa eu te dar a chave, fica enrolado em Jesus, se agarra no Senhor, e ele vai resolver a situação, isso é lindo, bind together, eu me agarrei junto, é como se falava assim, eu me agarrei no Senhor, eu me agarrei no Senhor, eu segurei no Senhor, eu me enrolei no Senhor, todas essas traduções, eu me enrolei, eu me agarrei no Senhor, eu peguei no Senhor e não larguei, eu me lembro daquela mulher, sunamita, que agarrou os pés do profeta e falou, daqui eu não saio, eu me lembro daquela mulher que tocou na orla de Jesus e foi curada, sabe de uma coisa, eu creio que o salmista tá falando um pouco sobre isso, se agarra no Senhor, se agarra no Senhor, ele falou, eu me agarrei no Senhor, eu me enrolei no Senhor, a palavra no original dá o entendimento que você fez assim, enrolou no Senhor, e o Senhor se inclinou e ouviu o seu clamor, aleluia, aleluia, a palavra ouvir aqui é a mesma palavra que no original diz quando o Senhor falou, Israel, ouvi a minha voz, chamar, a palavra é chamar, o Senhor ouviu assim como ele nos manda ouvir, ouvir inteligentemente, entender o que tava doendo no nosso coração, vou conseguir nem sair do primeiro versículo, depositei toda a minha esperança do Senhor, você vai falar pra alguém, sabe o que eu descobri, a chave é agarrar em Jesus, e agarrar em Jesus e não deixar ele passar, até que ele se incline, Jesus eu estou aqui, Jesus eu estou clamando ao Senhor, Jesus eu estou esperando ao Senhor, Jesus eu não vou te largar, Jesus, você acorda de manhã e fala, Jesus eu estou agarrado no Senhor, Jesus é o Senhor, e o salmista falou, sabe de uma coisa, isso funciona, ele se inclinou pra mim, ele tirou-me do fosso fatal do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha, rocha é o lugar inabalável, eu quero dizer uma coisa, se agarra em Jesus, e Jesus vai te colocar num lugar onde é inabalável, se agarra no Senhor, e ele vai colocar os seus pés em um lugar que é inabalável, o lugar que é inabalável é a rocha que é mais alta do que você, é a rocha que é mais, ah, Jesus, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo agora, que os seus pés estão perdidos, você não sabe pra onde que você está indo, você não sabe o que vai acontecer amanhã, sua mente está confusa, o inimigo tem tentado roubar a sua paz, na verdade roubou a sua paz, você está inquieto, você está sem passo, você está angustiado, você não consegue orar mais, você não consegue esperar mais, você não consegue ter esperança mais, e sabe de uma coisa, é esse Senhor que tira os seus pés da lama e coloca os seus pés no lugar seguro, e mais do que isso, eu amo o finalzinho desse versículo 2, e orientou os meus passos, ele é aquele que vai orientar, quer dizer, vai por aqui filho, não filho, vai por aqui, não filha, vira pra esse caminho, não filho, não vai ali não, entra por aqui, entra por aqui, sai por aqui, entra por aqui, ele orienta os seus passos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, e o versículo 3 ele diz em minha boca, colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, olha, o cara estava no charco, o cara estava na lama, o cara estava afundado na lama, de repente ele se agarra no Senhor, o Senhor arranca ele, coloca ele numa rocha, e agora o cara começa a cantar, agora o cara começa a adorar, Senhor coloca um cântico novo, você que está me assistindo aí agora, peça ao Senhor, Senhor coloca um novo cântico nos meus lábios, coloca uma canção de adoração, coloca uma canção profética nos meus lábios, pra que eu adore e que muitos possam compreender, sabe uma coisa, aquilo que acontece com você, se torna uma mensagem pra uma geração, aquilo que Deus faz com aqueles que se agarram nele, se torna uma mensagem, Deus nos tira da lama, coloca na rocha, ele coloca em nós um som, uma canção, uma adoração, um estilo de vida que é um som que libera, e o texto diz assim, e que muitos possam compreender o que me aconteceu, e venham adquirir confiança e temor no Senhor, sabe o que você está passando vai alimentar a muitos, o que você está passando vai inspirar a muitos, o que você está passando, aqueles que estão agarrados em Jesus, e não largam ao Senhor, esses inspiram uma geração, e o último versículo que eu diria pra você, eu acho que esse versículo eu precisaria de meia hora só pra falar sobre ele, ele diz assim, extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança, eu vou falar isso de novo, extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança, eu amo essa tradução, extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança, o versículo 21, depositei toda a minha esperança no Senhor, eu não vou mentir pra você, nós não sei onde você está, não sei onde você está, se você está nas drogas, no pecado, na lama, no hospital, na depressão, não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero te dizer uma coisa, faz o que esse salmista falou, enrola em Jesus, onde você está enrolado, estou enrolado em Jesus, estou enrolado nas palavras do Senhor, estou agarrado de uma maneira que se o Senhor mover eu me movo, se o Senhor não me mover eu não me movo, eu estou agarrado no Senhor, eu depositei toda a minha esperança no Senhor, pai, eu queria orar pra vocês agora, pra você que está nos assistindo, pai, em nome de Jesus Cristo, eu sinto o teu amor agora enquanto eu estou lendo esses versículos, pai, de Salmo 40, depositei toda a minha esperança no Senhor, meu Deus, eu quero orar pelos meus irmãos agora que estão me assistindo, que estão ouvindo, meu Deus, essa irmã, esse irmão, meu Deus, que acha que não tem esperança mais, que não tem como sair desse buraco que ele está enfiado, desse charco lamacento, mas o Senhor enfia a sua mão nessa lama agora, pai, e coloca os pés do meu irmão, coloca os nossos pés sob a rocha, venha orientar, pai, existem pessoas agora que estão assistindo e falam, eu não sei o que fazer, eu já fiz tudo o que eu conseguia fazer com o meu braço, não consigo mais, agarra Jesus, abraça Jesus, pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha orientar pra direita ou pra esquerda, pra frente ou pra trás, mas que o Senhor oriente os nossos passos nessa hora, pai, porque a tua promessa é que é extremamente feliz aquele que confia no Senhor, e nós confiamos em ti, pai, nós confiamos em ti, eu queria te pedir, Espírito Santo de Deus, ah, Jesus, visita os meus irmãos que estão nos assistindo agora, visita esses irmãos que estão angustiados, desesperados e muitos de nós enfermos com dores, Senhor, visita agora, se essa mensagem chegou até essa pessoa é porque ela precisa ouvir essa mensagem, meu Deus, e que ele possa agarrar para ti, com todas as forças, nas suas promessas, em quem o Senhor é, pai, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória ao Senhor, glória ao Senhor, eu oro para que Deus abençoe a sua vida, eu oro para que Deus venha sobre você com muita esperança, com muita graça, com muito óleo, que o Senhor enche a você dessa convicção, sabe de uma coisa, ele vai se inclinar para você, clama a ele, clama a ele, eu amo aquele texto, invoquei e ele me ouviu, clamei ao Senhor no dia da angústia e ele me ouviu, deixa eu dizer uma coisa, ele vai te ouvir, ele ouve, um beijo, Deus abençoe você, não esquece de dar um like aí, e nós amamos a sua vida, a gente gostaria de poder estar aí para te dar um abraço, nós amamos a sua vida, nosso coração queima para ver a igreja do Senhor cheia de óleo fresco, um beijo, nós amamos você.